O show vai começar! E... É o jogo aqui que eu vou curtir É aqui que eu vou assistir Com narração profissional Depois tem os melhores momentos Com certeza E a análise do jogo final Aonde isso, gente? Aonde? No S.V.C. No S.V.C. No S.V.C. Aqui, ligadinho com a gente No S.V.C. O S.V.C. O S.V.C. A equipe do Milionário já retoma Vem subindo pro ataque Tira por ali a defesa da equipe do Atlético Henrique Henrique recupera Mas a bola sobra, olha o chute! Gol! E caiu o primeiro zero no placar É do Atlético Nacional França do gol espanhol Mas não consegue segurar escanteio Escanteio pra equipe do Milionários Joga no meio da área A bola vai sobrando S.V.C. Sanches faz o domínio Deixa-se no gol! 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 É o gol de empate do Milionários Sanches a bola de... Javi Tira por ali a defesa Vai sobrando, tirava por ali o Lorca Vai ter bola no meio da área Vai ter bola no meio da área Bom momento da equipe do Milionários Bola na área Sai do gol ali o espanhol A bola sobra com o Javi! Gol! E é o gol da virada do Milionários! Javi Ah, vi camisa oito Ah, que acabou o campo É lateral pra equipe Do Atlético Nacional Já cobra ali o Fred Boa jogada de França Tem a chance A bola pra Caio! Gol! E tem comemoração de fusão É do Atlético Nacional É o gol de empate Caio Camisa 9 Bom momento da equipe do Milionários Escanteio Autorizado Bola sobe Tentava chegar por ali Olha o chute Espanhol Faz a defesa Tava por ali o Zuma A bola ainda sobra Pra equipe do Atlético Nacional Badaró na área França sobe Zuma Bola passa Por todo mundo Quase Quase O segundo do Atlético Nacional Saliu o Javi Bola direta na área Tentava ali subir de cabeça A bola sai É tiro de meta Passa por todo mundo Vai sobrando com o França Escora de cabeça por ali Equipe do Milionários Vai sobrando com o França Tem a chance Domina Na marcação dele ali O Henrique Bela jogada Vai sobrando o Zuma Passa por ele Recupera a equipe do Milionários Joga pra escanteio Zuma Segundo pau Zuma A bola sobra com o Zuma França Tira por ali o Arthur Segundo pau Zuma Acabou chamando a equipe do Atlético Nacional Pro seu campo de defesa Badaró Badaró na cobrança Joga no meio Tira de cabeça ali o Javi Belo Passa de calcanhar Badaró Na marcação dele consegue se recuperar o Henrique Agora pode ter contra-ataque Emanuel Pra Henrique Tem a chance O gol de empate da equipe do Milionários Já tem lançamento direto Emanuel Toma conta ali no meio de campo Tentava o chute Baixa em Badaró A bola vai sobrando ali com o França Consegue deixar o primeiro marcador Olha a chance do gol Quase, quase, quase um golaço França fez uma belíssima chance Limpo, olha a chance do gol Quase, quase, quase o segundo do Atlético Nacional Boa jogada por ali Soberano, tranquilo E já sai jogando Vem a equipe Vinha vindo Bessousa recupera Tem a chance Vai sair cara a cara É, travado pelo Henrique Que tentava evitar a saída Mas não conseguiu Volta B Sai da área B De novo Bola em jogo Defende Pancho Dantas Fez o drible no Bessousa Diniz tentava Erra o lance Agora é a chance Do Atlético Nacional Jogadaça França Defendeu Pancho Estamos aqui com um dos destaques da equipe do Milionários Um jogão de bola 2 a 2 O Javi Que fez um dos gols Que seria o gol da virada Javi, tá feliz com o resultado? Tô, tô É, foi um jogo difícil Jogo uau, uau Tanto os ataques pros dois times E sempre indo com força pra próximo jogo Perfeito O que você achou O que faltou pra se saírem com a vitória hoje? É, faltou chutar pro gol Eu ensino muito quando ficou Tinha que ter chutado mais Perfeito Vamos vencer os próximos jogos? Uhum Perfeito Quer mandar beijos pra alguém? Dedicar esse gol pra alguém? Dedicar esse gol pra minha mãe E pra minha irmã Perfeito Mensagem pro dia dos pais? Alguma? É Quero agradecer todos os pais Por estar aqui com os filhos Ajudando os filhos É... É isso Perfeito Parabéns pelo jogo de hoje Valeu Estamos aqui com o desfalque de hoje Da equipe do Atlético Nacional O Barradas Camisa 9 Mas veio aqui prestigiar seus companheiros de equipe Barradas, tá satisfeito com o resultado de hoje? Ah, a gente jogou bem, né? Erramos bastante gol Mas eu espero que a gente consiga retomar a liderança aí do campeonato, né? E no próximo jogo a gente tá ganhando aí Vai estar de volta no próximo jogo? Pô, espero que sim, né? Mas não sei Mas provavelmente Quer mandar beijos pra alguém? Uma mensagem pro dia dos pais? Ah, é... Queria agradecer o meu pai, né? Por ser um cara incrível Sempre ter me acompanhado Me ajudado quando eu preciso E é isso Perfeito parabéns Valeu, valeu E vamos pro nosso show do intervalo Contato pelo site Que está na sua tela O seu patrimônio merece a nossa expertise E agora vamos agradecer Nossos apoiadores O mais longo centro de ginástica artística em Copo Grande Localizado na estrada do Mendanha Do número 976 próximo ao workshop De frente pro clube dos aliados Aula pra crianças a partir de um ano e meio Até os adultos Vem experimentar o mundo de um novo ângulo Entre em contato pelo Instagram Arroba as ginásticas Ou pelo celular 211993122279 Temos também a Madre Pérola Que é uma corretora de seguros em geral Com melhor atendimento e melhor preço Entre em contato 211970012 9370 Ou pelo Instagram Arroba Madre Pérola Corretora Conheço o Dom Diego Colégio Mas ouve de melhor ensino Na zona oeste do Rio E com o preço que cabe no seu bolso Ele fica próximo ao centro de Santa Cruz Entre em contato 211978 909955 Ou pelo Instagram Que está na sua tela E claro, vamos conhecer nossos parceiros A Artitura é a mais completa empresa Pra você organizar sua viagem De uma forma rápida e prática E com melhor preço Então entre em contato Prudente Consultoria, todos os tipos de seguro em um só lugar, entre em contato 21992-3437-888, ou pelo Instagram, arroba Prudente Consultoria, e temos também nossa distribuidora, oficial lá Tops com Samba, onde você pode personalizar o seu produto com a melhor qualidade, tem contato 21-985-2641-00, pelo Instagram, arroba Tops do Samba Delane, E temos pacotes especiais para você eternizar, o lance do seu filho e um super DVD, e claro, feche seu pacote com a melhor e mais completa transmissão, onde você terá seu evento no canal que mais cresce no Brasil, e pra fechar você pode nos ajudar, na nossa cobertura carnavalesca, assinando e sendo membro, folia por apenas 1,99 por mês, Vou ajudando no Pix que está na sua tela